A mensagem que o Misael acabou de me enviar pessoal, leia, tá vendo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo, desde já agradeço a cada um de vocês que está compartilhando não somente esse vídeo, mas como outros vídeos em outros meios de comunicação, se você quiser cadastrar na corretora qual eu opero, link está aqui abaixo, tem o link de um vídeo explicando um passo a passo. Quero deixar aqui pessoal, alertados, que esse mercado é ganho com alto risco, se você não estiver disposto a perder, não entra, se você não saber operar nesse mercado, a sua situação pode piorar, pode ficar muito mais pior do que já está. Agora tem um lado bom, se você saber operar, saber, tiver disciplinas, conhecimento, você pode se dar super bem, talvez, talvez, não estou garantindo nada, não dá até de vida. Então, como vocês viram aí, essa mensagem no começo do vídeo aí foi o Misael, lá do grupo, né, que ele estava aí com R$4,73, hoje ele tirou, conversou comigo e chegou aí R$9,50, né, aí, ó, essa semana ele bateu mais de 100% em cima do investimento dele, mais de 100%, R$4,73, ele está com R$9,50, quase 100%, né. Então, pessoal, não existe e não vai existir outro mercado como esse, não existe. É claro, o mercado é muito perigoso. Aí eu te pergunto, o que que não é perigoso hoje, pessoal? Tudo é perigoso, nada é seguro. Você pode estar caminhando do portão para fora da sua casa e sentir do coração e morrer do nada. Já aconteceu isso com diversas pessoas e pode acontecer isso com você também. Pode acontecer isso com você também. Então, tem, não existe segurança, aproximadamente, nesse mercado. Por isso que eu estou sempre alertando os perigos. Então, se você for colocar um dinheiro que vai te fazer falta, não coloca, beleza? Vou dar uma dica aqui também, pessoal, para vocês. Se vocês for comprar um robô, um indicador, um concurso de qualquer pessoa que seja, chama a pessoa em uma live, vê a fisionomia da pessoa, como você está me vendo aqui, conversa com a pessoa, tira todas as suas dúvidas, e aí você pede o relatório para você acompanhar. Ou se a pessoa, você não quiser o relatório, é melhor o relatório. Pede o relatório e, além do relatório, pede a conta demonstrativa. Então, por exemplo, o cara está operando em conta real e você está vendo as operações dele, entendeu? Em tempo real. Então, isso é muito bom para você acompanhar também. Essa é a dica que eu dou aí para vocês. Então, pessoal, esse mercado, velho, é um mercado que nunca vai acabar. Nunca mesmo, tá? É a economia de país. O dia que esse mercado parar, velho, pode ter certeza que não existe e não vai existir nenhum ser humano na face dessa terra, tá? Então, isso aqui é a economia de país. Por isso que é muito importante vocês irem devagar. Não precisa se aventurar. Dá para ganhar dinheiro com robô? Dá. Dá para ganhar dinheiro com indicador? Dá. Mas, para isso, vocês precisam ter conhecimento, tá? O conhecimento, ele é muito importante. Bastante mesmo, tá? Eu, graças a Deus, tenho encontrado diversas pessoas aí. Graças a Deus. E essas pessoas também estão sempre contribuindo no pouquinho que elas sabem. Então, assim, sempre estou passando essas alertas para vocês, pessoal, porque é uma das melhores profissões do mundo, tá? Você que vai fazer o seu salário. Não precisa de chefe, não precisa de supervisor fiscal, de nada. Nem do governo, não precisa de ninguém. Então, te dá uma liberdade tremenda esse mercado. Mas, para isso, você precisa estudar bastante, se dedicar, sair daquela manada. Porque você anda com aquelas manadas, velho, a tendência é ir para o buraco. Entre em tanto grupo, caçando coisas milagrosas. Não existe nada milagroso neste mercado. Não existe, não existe, tá? Então, o que eu peço a vocês é ter conhecimento. É conhecimento. Os maiores investidores do mundo, os caras têm muita experiência no que eles estão fazendo. E eles não ficam com muitas pessoas que a gente vê aí. Entram em tanto grupo, procurando indicador. Procurando coisas milagrosas. Os caras não. Os caras se dedicam num negócio só. Como se fosse um japonês. Japonês, velho. Ele foca só num negócio só, velho. Parte para cima. Então, por isso que os caras ganham. Enchem o bolso. Diferente de vocês. A gente vê tanto grupo aí, velho. Moço, é uma putaria desgramada. Meu Deus, cara. Uma vez eu entrei no computador de um cara Que eu não sabia nem o que era um candle. Nossa, mas tinha tanta coisa. Tanto. Meu Deus do céu. E o cara me pedindo ajuda ainda para instalar outro indicador. Falei, pelo amor de Deus, velho. Se eu fosse você, velho. Dava mais um tempo no mercado e estudar mais para entender. É muito complicado, velho. Complicadíssimo. Mexer com o ser humano não é fácil. Mas graças a Deus ainda tem muita gente honesta, gente séria, que quer alguma coisa. E está tentando com todas as suas forças estudar, entender com o mercado, se dedicar. Faz isso, velho. Aproveita. Depois que você aprender mesmo e dinheiro começar a entrar no bolso, se você quiser me seguir nesse canalzinho do YouTube, pode me seguir. Se você também quiser me seguir no Telegram, pode me seguir. Então, e se também não quiser, vou seguir ninguém não. Por que eu estou falando isso aí? Porque a gente vê, o cara que hoje trabalha com CLT, pessoal, ele não ganha tanto. Você ganha, você trabalha para você mesmo. Olha aqui o rapaz. Começou com R$4,73. Ele está hoje com investimento de R$9,50. Caramba. Qual o investimento, velho? Qual o investimento nesse mundo, que tu vai colocar R$4 em menos de um mês. Já deu quase 100%. Me fala qual o investimento. Não conheço nenhum. Esse mercado é perigoso, é. Mas também as possibilidades dele te dar a chance de você ganhar muito, é enorme. Então tem a desvantagem e tem a vantagem. Você pode investir pouco e ganhar muito. Entendeu? Fica sempre atento, velho. Nesse canalzinho aqui, como também no grupo do Telegram, se vocês quiserem. Obrigado. Tá? A gente lá sempre dando dicas, passando as informações lá. E ter ajudado bastante as pessoas. Fica com Deus a todos. Tchau. Tchau. Tchau.